Olá, eu sou o Henrique, que dia hoje? Dia do Baratinhos de Sábado, apresentando o Colosch Velocity. O Colosch é uma marca do grupo Dakota, empresa do ramo calçadista que existe há quase 50 anos, com sede em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O Velocity aqui foi sugestão de um seguidor do canal, e inicialmente eu estava um pouco cético, pois não se trata de um tênis de corrida específico, e sim um casual que dá para correr. Esse saiu razoavelmente bem. O ajuste é bom, com um lockdown firme e seguro, apesar de ter que usar o furo extra. Nota 8. E é truto size. Essa espuma Energy mais me lembrou a do Olympicus Inverse, e também a de um Skechers que eu não me recordo o nome. Também naquela zona de modelos fica difícil. Nota 7,5 em conforto e amortecimento. E outra nota 7,5 em experiência de corrida, que é responsiva e confortável, mas ele é um pouco pesado e não muito estável. E esquenta um bocadinho. Mas o pessoal desse grupo Dakota precisa contratar uma equipe de programação visual. Esse ovos mexidos com salsinha é o menos feio do grupo. Nota 7 em estilo. R$ 260,00 me parece um preço justo, bom e adequado ao amarelinho aqui. Nota 8,5 em custo-benefício. E usando a minha onisciente metodologia de média ponderada, chegamos a uma boa nota final de 7,7 para o Colossus Velocity. E esse é o Vanilla Ice com Ice Ice Baby, finalizando o quiz mais fácil já elaborado na história. O dos One Hit Wonders. Grupos ou artistas com apenas um sucesso. Que moleza, né? O dos One Hit Wonders. Grupos ou artistas com apenas um sucesso.